Olá, olá grupo, olá pessoal do YouTube, que Deus abençoe vocês, meu nome é Edmar, seja bem-vindo no canal chamado Blog Bom Samaritano, esse canal foi feito exclusivamente para ajudar vocês, tudo que eu queria que fizesse por mim, quero poder fazer por vocês, só que eu preciso que vocês se inscrevam nesse canal se você não for inscrito, se for inscrito deixe um comentário, deixe alguma sugestão, alguma dica que eu posso estar fazendo, porque quando esse canal render 50% desse canal, quero estar distribuindo com vocês, imagina aí vocês ganhando uma cesta básica de 100 reais por mês, não dá para ajudar todo mundo, eu acredito porque o ganho vai ser menos, mas 50%, imagina aí, quer ver ó, vou chutar por baixo, 10 mil reais, você pega 5 mil reais, divide tudo em 100 reais ou em 50 reais, aí você faz divisão que vocês quiserem em mente, entendeu, é um pensamento que eu tenho, é um sonho que eu tenho, e se Deus permitir vocês me ajudarem a compartilhar isso aqui, vai dar certo. Eu estou aqui dando uma volta ao meu cachorro aqui, e toda vez que eu começo o vídeo, acho que eu já começo falando assim, e essa pessoa já está cansada de ver eu falar assim, mas eu não posso desistir dos meus projetos e dos meus sonhos. Ô Biluzinho, eu estou aqui no buraco de Antônio, que é um buracão feio, e os caras vêm fazer trilha aqui ó, eu vou descer aqui para baixo, não sei o que pode acontecer, tudo pode acontecer, e eu nunca fui tão lá embaixo, eles fazem trilha de moto aqui ó, ó, e a arrancada é seca pelo jeito, porque, olha aí que decidona feia, eu não vou descer muito no fundo não, porque eu nunca vim aqui lá embaixo, então vocês fiquem aí acompanhando aí, olha que descida, uma hora eu quero comprar uma moto para mim é vir aqui ó, só que eu não estou tendo condições agora, E aí pessoal, moro em Aguaí, um dia vocês sentirem vontade de vir aqui, pode vir aí, eu ia passar um dia aí, todos esses lugares que eu visito aí, vocês podem estar vindo também ó, não sou rico não né, olha, você vê que lugar, nossa, os caras é corajoso, e eu penso que eu sou mais ainda, porque ele vem de moto né, eu estou de pé, olha pra vocês verem, eles falam que aqui tem uma cobra, que grande hein, olha que biboca, vou descer mais até lá embaixo, fica atento aí brusinho, tem cobra aí filho, acho que tem moto ali estragada ali, vou descer até lá embaixo, só para mim ver, eu tranquei a outra moto lá em cima, vem com moto estragada aí, nossa vida, aqui não é qualquer um não pessoal, olha para você ver, que descida, nossa cara, deve dar uma adrenalina da hora, descer e subir aqui ó, para descer é acreditar né, todo santo ajuda, quer ver para subir, é perigoso empinar a moto, vocês não tem noção, o Arthur que é esse aqui ó, eu pensei que eu ia descer mais, mas não vou não, eu não vou, imagina subido para subir isso aqui, e agora, desce ou não desce, aí fica o negócio né, eu gosto de adrenalina também, você tem que tomar cuidado hein, não repita isso aí na sua casa não viu, mas vou descer, mas vai dar trabalho para me subir, isso que eu vou gastar uns 5 minutos, vou gastar a minha morte, olha, é de risco isso aqui, não faz isso aqui não né, pode você ver, descer correndo sem querer, nossa vida, que adrenalina cara, não, vocês pensam que é brincadeira né, ó, é uma parede cara, eu não estou acreditando que eu descia, tão harto que assim, não tem noção, quem gosta de adrenalina é aqui mesmo, rapaz, eu não sei não, mas acho que dá mais, quer ver, uns 7, 8 metros, 9 metros, de altura, e eu acho que não tem coragem de subir de moto aqui não, sinceramente, eu queria ver esses caras subir de moto aqui, ó, eu não vou mais para baixo não, porque eu vou gastar quase 5 minutos para subir, ó, ué, tem que ficar atento né, porque, nunca vim aqui nesse lugar, Bilu, vambora, vambora Bilu, Bilu, vem, aqui é bom ter uma moto boa mesmo, que tem que ter de 250 para cima, senão não consegue subir não, acho que 250 é fraco, tem que ser 400, 600, sei lá, a própria mesmo de trilha, eu sinceramente, depende da pessoa, não tem coragem de subir aqui, de moto, não é brincadeira, eu quero ver esses caras subir aqui uma hora, deixa aí no vídeo aí, quem quiser ver também, deixa aí, uma hora eu vou procurar saber quem que vem aqui, que eu quero vir filmar, não, olha aí que subido, vocês não tem noção, agora vai uma afungação, faz tempo, fica parado, por isso que é bom exercitar, parar de tomar guaranazinha, comer bolachinha recheada, porque faz mal, aqui que você vai ver a sua resistência, você não tem noção, a subida que está esse negócio aí, já comecei a bufar já, vamos ver né, tem que subir né, como é que eu vou fazer, não tem escapatório, tem que subir, a vida nossa é assim, é difícil, mas, se cair para trás já é, bilutão, cuidado aí, tem que segurar nas raízes, ai meu Deus do céu, cadê a seca, o que que eu fui fazer, o que que eu fui fazer, nossa, nossa, meu Deus, olha, se cai aqui já é, até um bilu ralou, até um bilu ralou, até um bilu ralou para subir, tem que diminuir o açúcar, é o açúcar que entopa e veia, Deus me livre, cansei, eu estou com 96 quilos, querido que vocês morassem aqui perto, vocês vêm aqui, espera um pouco, está quase, está quase, vamos lá, vamos lá, não tem noção, que altura, é isso, e essa árvore aqui também é bonita, tem que ter coragem, se cair, vai lá para baixo, vamos ver, não, não dá para, para trepar não, segurando o celular não, saindo do buraco do Zé Antônio, cansei, 96 quilos, parado, dei um ano parado, olha o veneno aqui, falou do bendito, está aí, o Guaranazinha, entupideira de veia, em top mesmo, toma cuidado, se vocês tomam, em excesso, maneiro, olha o cachorro que nem montar, está querendo montar, está correndo atrás um pouco, vou devagar, eu acho que o vídeo ficou um pouquinho, um pouquinho ruim, essa afungação minha, que pareceu um tatu, agora eu vi a importância, de praticar, atividade física, diariamente, ó, um ano, um ano e pouco, sem, sem fazer academia, sem fazer exercício nenhum, mas nem fricção, eu estou fazendo em casa, mas, eu parei, fiquei meio estagnado, eu estou, eu estava vendo um amigo meu aí, do canal, eu esqueci o nome dele de cabeça, mas ele está aí, sempre deixe nos comentários aí, alguma coisa, escreve no canal dele, ó, todo mundo que você vê no comentário, só vocês ativar em cima da foto, vocês vai direto no canal das pessoas, e vocês vai se inscrevendo no canal, de um e do outro, para, fortalecendo, nos fortalecendo, minha intenção, quando eu estiver lá em cima, é poder ajudar vocês, divulgar o canal de vocês, por isso que eu falo, mostre coisa boa, não, não espalhe o mal não, porque se eles espalhar o bem, se eles depender de mim, que eu puder ajudar vocês, eu vou ajudar, posso ter 100 mil inscritos, 1 milhão, não importa o tanto, eu vou divulgar, vai lá no canal do fulano, escreve lá, dá uma força para ele, eu vou esperar, eu vou ficar olhando, as pessoas tem que conversar, nós tem que, aprender o mal próximo, aqui tem uma subidinha, também é feroz, a última vez, como é que eu caí aqui, vou ter que passar, não tem outro lugar, eu vou na casa da minha mãe, por aqui, deixa eu ver o jeito, que está aqui, porque eu faço, dá um de louco, olha que subidinha feia, passou de moto, está na enrosca aqui, o Bilu, vou precisar que você saia daí, porque se você entrar na frente, adeus Mariana, ruim que você não tenha suporte, se você não tem um suporte, fica ruim, eu vou ter que filmar com a mão, ainda bem que essa moto não tem embreagem, e o Bilu vai correr na frente, vai dar cagada isso aqui, olha, entrou na frente, o cabeçudo, você me atrapalhou, você viu que coisa, com um pouquinho, você machuca o cachorro, desculpa aí pessoal, o Bilu, o Cascudinho, está até com a língua de fora, a subida lá foi feia, pensa numa subida, rapaz, eu fiquei curioso de ir lá, mais para o meio aqui no mato, o pai do, um colega meu, ele estava, ele foi pescar ali, não sei o que foi fazer ali, caçar, sei lá, ele falou que ficou perdido, ficou perdido naquela mata ali, só foi embora no outro dia, então tem lugar que você vai, meio tenebroso, tem que ficar atento, olha, minha mãe mora lá do outro lado, o último vídeo meu que eu filmei, acabou, acabou a gravação, numa parte dessa aqui, meu celular só está filmando até 25 minutos, não tenho memória suficiente, não é fácil mexer com esse negócio do youtuber não, as pessoas não estão tendo tempo, não gostam do conteúdo, aí que está, ah, eu não gosto do conteúdo, eu fico falando a mesma coisa, agora o canal está pequeno, as pessoas não gostam, mas se um dia a pessoa precisar, porque ela não sabe de ir da manhã, começar a render o canal, falou, meu irmão, estou com um problema, sério, preciso fazer um exame, custa 500 reais, rapaz, se estiver rendendo, não vou pensar duas vezes, mas eu sempre falo, busque a Deus, ore, porque Deus, Ele nos cura de graça, a oração tem poder, você entendeu? Jesus veio para libertar o povo, para dar salvação, mostrar o caminho, então, Ele fala na palavra, se você estiver ligado nele, e Ele, o nós, tudo que nós pedir, será feito, você entendeu? Aí, muitas das vezes, eu fico pensando, será que eu estou fazendo certo, esse canal? Será que é isso mesmo, que Deus quer? Eu estou continuando, entendeu? Eu não estou, se o canal crescer, graças a Deus, se não crescer, graças a Deus também, mas eu estou levando a palavra aí, estou motivando, incentivando, eu acredito que eu estou sendo útil, deixa aí alguma coisa no comentário, pelo menos uma palavra que eu falo, serve, pelo menos uma palavra, se não servir, eu paro com isso aqui, não tem para que continuar, né? Só que eu quero mostrar, o que eu quero mesmo, por enquanto não vai acontecer, né? porque o que eu quero mesmo, é poder ser real na sua vida, eu quero deixar Deus, ser Deus na minha vida, você entendeu? Através de mim, eu quero deixar Ele ser Deus, na sua vida, você entendeu? Quero ser usado por Deus, para te abençoar, ser do outro lado aí, para despertar você, você está doido, para montar na moto, vai lá, é muito aqui então, cabeção, vai, é muito aqui, vai, vai, vai Bilu, vem aqui, vem aqui, segura aí, segura que você vai cair, filho, você está sentando todo, está sentando torto, será que está muito cansado? Ó, está muito cansado, bonito, ó, cansou, cabeça de capivara, Bilu, Bilu, ele cansou, vai dar uma descansada nele, já, vai estar vivendo a reta final, pessoal, vamos buscar a salvação, não adianta você, querer ser forte, ignorar a palavra de Deus, porque, vai precisar, meu pai, está lá na ponta, ele deu volta lá por trás, quero agradecer a todos vocês, você assistiu até no final, coloca aí, assistir até no final, se Deus permitir, um dia nós beber dessa fonte, você também vai beber, não importa se você me conhece ou não, eu vou parar por aqui, que Deus abençoe grandemente, a vida de todos vocês, e aí, Obrigado.